Beleza, bom dia. Olha, tô saindo hoje de Itaubim, Minas Gerais, e vou até o quilômetro 187, onde eu vou ficar em mais um outro ponto de apoio. Daqui pra lá a gente vai se falando, eu vou filmando, vou registrando aí as fotos, os vídeos, pra que vocês também acompanhem a viagem toda. E no mais, agradeço mais uma vez de coração pela torcida, pelas orações, pelas vibrações positivas que eu sei que eu sinto no decorrer do meu trajeto, e tudo tá dando certo, graças a Deus. Se alguém tem essa curiosidade de saber como eu tô fisicamente e psicologicamente, eu acredito que eu estou melhor do que eu sair no dia 15 de abril aí de Afogás na Gazeira. Então, um abraço a todos, que fiquem todos com Deus, e vamos a mais um dia aí de quilômetros, subidas, descidas, vento, né? E seja o que Deus quiser, mas tá dando tudo certo e Ele quer. Valeu, um abraço, a nossa vitória. Valeu, tchau, tchau.